Boa noite a todos. Há alguém aqui? Você está pela primeira vez? Sim. Ok. Eu pergunto sempre isto, porque às vezes, quando alguém é pela primeira vez, às vezes pode estranhar um bocadinho o que vai acontecer e eu gosto sempre de dizer que é natural que estranha, porque o que nos faz sair da nossa zona de conforto, o que nos faz sair da caixa, normalmente estranha-se e depois entrena-se. O objetivo destas meditações ativas com influência xamãica é, sobretudo, dar-nos um espaço e um tempo em que nós possamos contactar-nos com partes de nós que normalmente não nos estão acessíveis. No retiro vamos ter a oportunidade de reforçar a componente xamãica deste evento. Aqui ainda trabalhamos um bocadinho a parte da meditação conjuntamente com a parte xamãica, mais algo que eu acho que ainda não tinha falado aqui neste grupo e vou aproveitar para o fazer. O xamanismo, a parte mais querida para o trabalho com o xamanismo, são as nossas sombras. É a parte menos acessível no nosso dia-a-dia. Quando eu digo menos acessível não digo a menos forte, porque no fundo a parte menos acessível de nós é a mais forte, precisamente por ser inacessível. Também chamado do inconsciente. Existem dois tipos de inconscientes, o pessoal, cada um de nós, os nossos fantasmas, os nossos medos, os nossos monstros, não é? E existe o inconsciente coletivo, que como devem calcular é a soma de todos os nossos inconscientes. Por essa razão é que os mass media, a imprensa, a internet, os jornais, os telejornais e tudo por aí estão constantemente a bombardear-nos com notícias negativas e por isso é que os programas da manhã têm tantas notícias negativas, porque são pagos para ter essa notícia e porque de facto as notícias negativas, o horror que nós vemos na sociedade, acalma os nossos fantasmas. Por isso é que as pessoas consomem tanto esse tipo de produto. Todos nós falamos mal desse tipo de notícias e desse tipo de programas, mas a verdade é que a maioria de nós consome esses produtos e temos que nos pensar porque é que, apesar de não gostarmos, apesar de criticarmos, continuamos a ver, continuamos a subsidiar essa transmissão. O Oixo tinha uma frase, como sabem eu sou discípulo do Oixo, e o Oixo tinha uma frase que eu uso muitas vezes que é, é impossível escravizar pessoas felizes. E nós somos construídos, nós fomos fabricados no passado, o ser humano foi fabricado no passado, com duas características que estão nos nossos genes. uma delas é seguir o Alfa, portanto nós somos construídos para seguir um líder e também somos construídos para funcionar, raciocinar com base no medo. Então se juntarmos este bocadinho de conversa que eu tive e juntarmos isto tudo no nosso subconsciente, percebemos a força que ele tem na nossa vida, percebemos a força com que ele controla a nossa vida. E se juntarmos isto, multiplicar pelos milhões de seres humanos que por aqui existem, então imaginamos a força do inconsciente coletivo. Grupos como este, momentos como este, são extremamente importantes para, em primeiro lugar, trazer à luz esses nossos fantasmas, trazer à luz esses nossos medos, esses nossos monstros pessoais. E, dessa forma, contribuirmos para o famoso resgate. Aquilo que vocês ouvem falar do resgate que está a acontecer, não é nada mais e nada menos do que isto que nós fazemos aqui. Nós estamos aqui a fazer um trabalho de resgate, de resgate pessoal. E se cada um de nós influenciar outra pessoa, amanhã somos o dobro. E se aquela pessoa que nós influenciamos, influenciar outra pessoa, já somos o triplo. A verdade é que o subconsciente coletivo, o inconsciente coletivo, o nosso inconsciente, é que tem o poder, é que toma as rédeas de tudo o que acontece na nossa vida. Nós pensamos que tomamos as decisões, mas não tomamos as decisões. As decisões já estão tomadas pelo nosso inconsciente. Se vocês pensarem bem na vossa vida, todas as vossas ações já são quase que programadas. Vocês quase que sabem como é que vão reagir. Quando vos pedem em casamento, quando vos pedem em namoro, quando vos pedem ajuda, quando vos dizem algo, vocês quase que adivinham como é que vão reagir naquele momento. E na verdade, já estão quase que pré-programados. Essa pré-programação tem que ser consciente. Nós não podemos reagir às circunstâncias. Nós temos que agir com as circunstâncias. Então este bocadinho que nós temos aqui, com o toque de tambor, com os cânticos, com as vocalizações, tem também como objetivo trazer ao de cima esses medos, essas sombras, esses fantasmas. E eu hoje falo-vos nisso porque estamos na época ideal para que isso aconteça. Estamos numa época que as pessoas espiritualmente e energeticamente mais sensíveis a não muito debilitados. E aqueles que de vocês, neste momento, estão a passar momentos de maior cansaço, de maior sensibilidade, de maior irritabilidade mesmo, têm, não vou dizer uma desculpa, mas têm aqui uma acrescentagem de desculpa porque, de facto, esta é uma época que nós conhecemos como o dia de todos os santos, não é? Ou o Halloween, que são nomes recentes, mas desde sempre que são celebrados. Estas tradições que foram apropriadas por algumas religiões atuais, e estou a falar da religião católica, mas também estou a falar da religião capitalista, porque também é uma religião. O Deus é o dinheiro, os templos são os centros comerciais. E estas apropriações às vezes fazem-nos esquecer a verdadeira raiz de onde é que vem. Esta é uma altura do ano que a natureza se recolhe. Em termos xamânicos, é a altura do ano ideal para nós entrarmos dentro de nós próprios, viajarmos dentro de nós próprios, que é quando a natureza se recolhe. Vem o frio, vem a chuva, vem o vento, já não há tanto sol, não há tanta energia solar, agora começa a dominar mais a energia da hibernação, do trabalho interior, do recuperar energias para a próxima colheita. Então é esse o desafio que vos é pedido. E nesta altura também há muitos portais que são abertos, devido às tradições e devido à própria constante do espaço-tempo. significa que à medida que nos vamos aproximando de determinadas datas, as energias que andam no ar são de determinado tipo. E agora são energias muito fortes, energias muito poderosas. Ainda para mais temos alguns planetas retrógrados, temos planetas muito importantes em processo retrógrado, em escorpião, que já por si já é um sinal de termos alguma calma, de levarmos as coisas com muita sensatez, de confiarmos de que tudo voltará a ser equilibrado. O exercício do equilíbrio começa quando estamos em desequilíbrio. Se vivêssemos sempre em equilíbrio nunca saberíamos o processo para nos voltarmos a equilibrar. Então agora, hoje o que vamos fazer aqui, na nossa meditação ativa, vai ser um processo em que vamos chamar alguns dos nossos medos, alguns dos nossos fantasmas, alguns dos nossos obstáculos interiores que normalmente não temos acesso, que estão codificados, estão escondidos. E ao chamá-los, vamos também iluminá-los, iluminá-los com o nosso amor. Vamos, quando vier algo que nos perturbe, que nos retire o equilíbrio, vamos pensar algo tão simples como isto. Tudo passa. Faz lembrar a história de um mestre budista, que tinha um aluno que estava sempre a dizer ó mestre, dói na cabeça, pronto, isso vai passar. Ah, olha, no dia seguinte dá para a cama doer os joelhos, e o mestre dizia, olha, vai passar. E no dia seguinte dizia, pá, está-me a dor na barriga, e o mestre dizia, me preocupes que vai passar. Até que houve um dia que o aluno chegou lá e disse, ó mestre, hoje não me está a doer nada, estou fantástico. E o mestre respondeu, também vai passar. E portanto, tudo passa. E temos que dar tempo, temos que confiar. E o processo que vocês vão fazer hoje é um processo de fé. Cada um de vocês tem as vossas egrégoras, tem a vossa fé, tem os vossos anjos, tem os vossos animais de poder pessoal, consoante a fé de cada um. Não é importante, o importante é ter uma fé, e de facto, cada um de vocês vai trabalhar com a vossa fé, vai trabalhar com as vossas egrégoras, com as vossas energias, para de facto, desbloquear caminhos. Voltar a encontrar o caminho do equilíbrio. É o desafio que eu vos faço. E vamos então iniciar. Fechando os olhos. Como já sabem, a respiração é algo muito importante. A respiração é o que nos liga à vida, e ao mesmo tempo é o que nos liga à nossa existência física, material no corpo. Então, respirar calmamente, profundamente. Sentir o oxigênio entrar em todas as vossas células. As vossas células alimentam-se de oxigênio. E vamos imaginá-las a banquear, a banquear pegarem-se, a comerem e a nutrirem-se de oxigênio. Elas estão felizes, logo relaxadas. E vamos deixar a nossa mente entretida. E vamos viajar em paz. E vamos viajar em paz. A todos os seres de luz, a todos os ancestrais, a todas as egrégoras aqui presentes. Nós pedimos a proteção, a inspiração e a força. E vamos aliviar o seu presente. Se inscreva no canal 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 E aí 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 orar para rir amar de rakavang Amém. 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 O céu é aqui. O céu somos nós. Deus está em nós. Nós estamos em Deus. A luz é o material do que somos feitos. O amor é tudo aquilo que fazemos, que sentimos, que somos. É através da luz, é através do amor que nos reconhecemos. Ser amor é sermos. Nem mais, nem menos. É a luz que brilha em ti. É a luz que brilha em mim. É a luz que nos une. É a luz que nos torna um. É a luz que tem. É a luz que me am442. Obrigado.